Música Você se alimenta de uma maneira saudável? Já ouviu falar em produtos orgânicos e naturais? Será que realmente esses produtos fazem a diferença em nossa saúde? Para responder essas perguntas eu recebo o Reginaldo Morikawa, superintendente da Koren. Prazer em recebê-lo, Reginaldo. Tudo bem? Tudo bem. Conta um pouquinho pra gente sobre a filosofia da Koren. Bom, a Koren nasceu em 1994, é uma empresa brasileira e ela descende da filosofia de Mokichi Okada. Nós não somos uma empresa, assim, dos moldes tradicionais. Nós somos uma empresa que produz embasada em uma filosofia. Então, todo o nosso modo de agir com os funcionários, com os animais, com a terra, com o solo, com a plantação e com o consumidor, eles estão ligados à filosofia de Mokichi Okada. Mokichi Okada nasceu em 1882 até 1955 e então é bem moderno, bem atual. E ele deixou pra nós a igreja messiânica também, ele fundou a igreja messiânica. Então, da filosofia de Mokichi Okada, ela prioriza uma alimentação saudável como uma forma de você se elevar espiritualmente. Ah, que bacana. E qual que é o método de produção da Koren? Vocês têm três filosofias, né? Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso. É que, na verdade, Luísa, a produção que nós almejamos é uma produção da agricultura natural, tá? Só que essa agricultura natural, pra chegar lá, ela tem que passar pela agricultura orgânica e tem que passar pela produção sustentável. Você não consegue sair de uma produção convencional, até seria muito interessante se a gente conseguisse, né? Mas você sai da produção convencional e você tem que ir gradativamente evoluindo até atingir essa agricultura natural de Mokichi Okada. A agricultura natural de Mokichi Okada, ela diverge um pouquinho da agricultura orgânica, porque nós priorizamos, claro, como a orgânica, ela tá dentro da lei de orgânicos, ela não usa agrotóxico também, não usa adubo químico, mas nós não utilizamos nada de origem animal na produção de vegetais. Então, somente adubação com folhas verdes, né? Você não tem essa mistura da cadeia. Já na agricultura orgânica, você tem a utilização da compostagem, né? Das fezes dos animais. E, além disso, a agricultura natural, ela prioriza a vida no solo e o sentimento do agricultor. Então, é interessante que a gente entende que a terra é viva, né? Até diferente, assim, de a gente entender, mas a terra é viva. E falando da terra viva, né? Quais são os adubos químicos e os agrotóxicos? Eles são muito usados na produção hoje em dia e vocês não usam esses produtos. Você pode contar um pouquinho mais pra gente sobre a produção, a terra, como que funciona? Então, a agricultura orgânica, ela já não pode utilizar nenhum tipo de adubo químico e agrotóxico e a agricultura natural, como eu te falei, é esse estágio superior. E, anterior a isso, nós temos a agricultura sustentável. Dentro dele, a pecuária sustentável também. Nós somos produtores também de um insumo agrícola dessa linha orgânica. Ele é embasado, o nome dele é Fertibocache Premium e a ideia dele é você restaurar a vida do solo. Então, nós não usamos adubos, né? Nem nenhum tipo de agrotóxico. O que nós usamos é esse composto que refaz a vida do solo. É como se fosse um probiótico, tipo de um probiótico. Ah, que bacana! E essa filosofia é uma filosofia ecossocial, né? Você pode contar um pouquinho mais pra gente como que a Coren trabalha com a filosofia ecossocial? Bom, a gente... Nós contratamos uma empresa, né? Que fez um levantamento, né? É uma empresa que... É uma agência de publicidade que ela consegue fazer um levantamento daquilo que é o compliance, que é aquilo que é a sua necessidade legal e separar exatamente aquilo que é verdadeiramente um diferencial de ecológico ou social. Então, a Coren fez esse relatório. Eu acho importante as empresas fazerem esse relatório porque a gente consegue ter uma visão do que você faz verdadeiramente diferente daquilo que deveria ser feito por um efeito legal, né? Então, a Corinten, nós ganhamos um prêmio, uma qualificação da Embrapa, que em 10 anos produzindo, as nossas terras ficaram melhores do que eram, a vida dos agricultores e dos funcionários melhoraram, a qualidade do ar melhorou, né? Numa nota de 0 a 1, a gente saiu 10 anos atrás com a nota 0,47 e hoje nós chegamos com a nota de 0 a 1 a 0,84. Então, se todas as empresas fossem dessa forma como a Corinten faz, nós não teríamos esse consumo do planeta que nós temos hoje. Ao bem da verdade, a terra onde a Corinten está, ela melhorou ao longo de 10 anos. Entendi. E quais são as vantagens para o consumidor consumindo esse produto? Bom, a primeira que eu relaciono é a questão de você não ter a utilização nem de adubos químicos, perdão, e nem de agrotóxicos, né? Porque o fato de hoje você estar acompanhando a relação dos agrotóxicos, né? Do resíduo de agrotóxico com o câncer, com doenças neurológicas, com a infertilidade humana, Então, ao você consumir um alimento que é produzido sem eles, obviamente, então, não vai ter preocupação com resíduos, porque você já não usa, né? E o adubo químico também, os adubos, né? Eles acabam promovendo uma conjuntura favorável ao aparecimento de insetos. Então, você acaba tendo um ciclo, né? Você utiliza o adubo químico, ele acaba sobrando mais nutrientes do que a planta consegue resgatar e você, então, consegue, acaba criando ali um ambiente favorável para que insetos e outras pragas, que a gente chama de pragas, né? Mokichi Okada não chama assim, ele chama de balanceamento. Se você colocou demais, é sinal que vai vir alguém consumir aquilo. A natureza, ela não sobra nada, né? Então, a essência de Mokichi Okada é não suplementar, não colocar nada a mais, porque a partir daí você não tem nada. Nenhum animal vai ficar passeando porque ele quer. Ele vem atrás do alimento, ele vem atrás do seu bem-estar. Então, da mesma forma, um cachorro, um rato, uma bactéria, entendeu? Só que nós não entendemos, a gente acha que bactéria, ela é má. É. Vírus é mau. Não, eles vêm para comer esse excesso. Então, o maior benefício é a ausência, no caso dos animais, ausência de ureia, ausência de antibióticos, ausência de promotores de crescimento, de hormônios. Então, você, o consumidor, ele acaba levando tudo isso. E o principal é a quantidade de nutrientes que um alimento orgânico, ele traz. Com certeza, muito maior. Agora, abordando um pouquinho o tema dos produtos, né? Nós temos a produção de legumes, frutas, grãos e aves. Conta pra gente como que... Até, inclusive, aqui em Atibaia temos um produtor, né? Sim, temos. Conta pra gente como que é a produção, como esses produtos chegam na prateleira para o consumidor final. Bom, a Corim, ela produz de diversas maneiras. Nós temos a produção própria, nós temos a produção integrada, nós temos também a relação com cooperativas, né? Então, o objetivo é fazer a produção de uma forma mais sustentável possível, utilizando mão de obra da agricultura familiar. A maioria dos nossos produtos vem da agricultura familiar, né? E trazer benefícios da industrialização também sustentável e levar o consumidor com um preço justo. Porque tem aquela situação, ah, o produto orgânico é mais caro, né? Mas ele está ligado ao fair trading, a um comércio justo. Você valorizando o homem do campo, valorizando todo mundo da cadeia e levando um produto para o consumidor final que agregue saúde, sustentabilidade para o planeta. Então, você vai estar agregando valores ecológicos, sociais, culturais. E isso tem um preço, tem um custo, né? Que muitas vezes a gente compra um produto convencional, mas esse custo vem depois. Ah, sujou um rio com agrotóxico. Não está no produto. Mas o governo, o estado, a empresa, alguém vai ter que limpar esse rio, entendeu? Então, é por aí. Então, nessa linha, os custos da agricultura orgânica são mais agregados ao produto. Mais justo. E a criação de aves e o frango, vocês são líderes na produção, né? E vocês têm um conceito do bem-estar animal. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre como é feita a produção dos ovos, das galinhas e tanto as que vão para o abate também, que é a líder no segmento, né? Sim. Bom, a corinha, por seguir a filosofia de Mokichi Okada, a gente já cuidava muito dos animais. Então, nunca se maltratou, sempre teve um cuidado com a ambiência dele, o bem-estar do animal. E aí, agora há pouco tempo atrás, em 2007 praticamente, nós fomos procurados por agências internacionais e nacionais que lidam com o bem-estar animal. Então, nós descobrimos que com algumas adaptações nós seríamos certificados por ter práticas de bem-estar animal. Então, a Corim é a primeira empresa do Brasil a receber o selo de bem-estar animal na produção de ovos e na produção de frangos de corte também, né? E também, isso para nós é muito bom porque garante que uma auditoria externa audite o nosso trabalho, né? Então, mostra que realmente animais não sofrem na mão da Corim. E o controle de qualidade e a higiene na produção? Nós temos os controles naturais da produção, que é o Ministério da Agricultura, né? O Serviço de Inspeção Federal e também temos os BPFs, os RACAPs, que são processos de qualidade, né? Intrínsecos ao produto, mas principalmente nós temos a visão filosófica dentro de uma produção para que ela seja sustentável e transmita e produza um alimento seguro para se comer. E dando continuidade aos funcionários e o segmento da produção, vocês têm alguns diferenciais que até deram a vocês selos de qualidades importantes. Conta para a gente sobre esses conceitos. Bom, a Corim, por trabalhar de forma sustentável, nós ganhamos prêmios como Green Best, como Câmara Americana de Comércio, a Anchan, em sustentabilidade de produção, sustentabilidade do processo em dois anos seguidos, né? E também ganhamos uma recomendação. O Ministério da Agricultura lançou um livro em 2014, foi a segunda edição, na verdade, de 2014, de agricultura sustentável, onde foram escolhidos oito casos de empresas sustentáveis. E a Corim está lá em um deles. Então, o Ministério da Agricultura, analisando os processos da empresa, ela detectou que nós somos um modelo de sustentabilidade, para que as outras pessoas possam seguir, copiar mesmo, né? E quais são os produtos que encontramos hoje na Corim? O consumidor acha que que opções? Bom, a Corim, ela começou com frutas, legumes e verduras orgânicas, né? Mas depois, o frango foi logo em seguida, em 1994, da linha sustentável. E aí nós fomos evoluindo, por quê? A Corim é vista também, para os consumidores, como uma marca de confiança. Porque eles sabem que quem está cuidando ali sou eu, são os profissionais dali, né? E os funcionários também gostam muito do que fazem, porque são defensores, né? Como você também, né? É, eu vi aí. Eu sou natural, natural, né? Vegetariana. Então, perdão, nossos consumidores, nossos funcionários, eles precisam estar engajados nisso, né? E esse engajamento gera essa confiança de que, não, se a Corim eu posso comer à vontade, eu posso comer porque aquilo que pode ser feito de melhor foi feito, né? Isso tem atraído muitas empresas que têm bons produtos, mas não têm uma boa marca, não têm uma boa distribuição. Então, nós aumentamos o nosso leque de produtos para 200 itens. E esses produtos também, eles possuem um diferencial no sabor, né? Ah, muito. Então, desses 200 itens, nós temos até shampoo, que vai ser lançado agora, né? Ah, que legal. E, assim, são parceiros, nós temos mel, café, água mineral, sopas orgânicas, vegetariana, né? Acho que é interessante falar. Moquichocada, na essência, né? Ele prevê um paraíso terrestre vegetariano, viu, Luísa? É, verdade. Só que a Corim é a maior produtora de carnes orgânicas aí, hoje, né? Hoje, pelo menos. Então, de proteínas. É. Na verdade, essa ideia, o brasileiro, ele come muita carne. Come. Eu mesma sou vegetariana, mas eu faço carne. Tem que saber fazer. São 111 quilos de carne por habitante por ano no Brasil. Então, na verdade, a ideia da Corim é mostrar que não é tão simples produzir carne, entendeu? Nós vamos produzir uma carne de qualidade, uma carne com respeito ao meio ambiente, com a pegada de carbono, com zero de resíduos, zero de utilização de agroquímicos e quimioterápicos. Só que isso faz uma carne mais cara também, né? Entendi. E a pessoa começa a valorizar mais, começa a comer menos, né? E com o bem-estar animal, entendendo que esse animal lá no futuro, ah, esse animal tem espírito, puxa vida, né? Não fica matando o bichinho, né? Então, no fundo, a gente prevê uma alimentação decrescente de carne, né? E no final, a alimentação basicamente embasada em grãos e vegetais e alguns peixes. Legal. E hoje a Corim tem 1.400 pontos, né? Aqui no Brasil. Está presente em 23 estados. E aqui em Atibaia, onde a gente encontra os produtos? Aqui no supermercado Convém, no Apiário e também no Big, no Empório Big. Aqui são três lugares, né? Mas a Corim está em 23 estados brasileiros e nós já estamos em 400 restaurantes também no Brasil. E é interessante que os restaurantes, eles ligam pra nós, né? Normalmente, talvez, seria uma ideia da empresa falar assim, é, quanto, posso colocar sua marca, né? Nossa, normalmente a empresa faria isso. Eu posso colocar sua marca, né? Você coloca minha marca no seu cardápio? Entra como franquia ou não? Não, não, nesse caso não. No caso, os restaurantes, eles ficam pedindo pra nós se podem colocar a marca Corim no cardápio. Entendi. Então, isso é um diferencial que a gente tem. Pra identificar que o frango é da marca, que os produtos são da marca Corim, né? Então, a gente autoriza, sim, a colocação, mas isso talvez fosse até uma vontade do fornecedor, né? Querer que a sua marca aparecesse. No nosso caso é o contrário, é um ponto de venda que pede pra colocar a nossa marca, a gente autoriza. Ah, que bacana. Reginaldo, eu queria agradecer a sua presença. Parabéns pelo trabalho da Corim. Não tem como não se encantar por uma alimentação mais saudável, que eu acho que é o que todos da população buscam, né? Se alimentar de uma maneira melhor pra ter uma vida saudável. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. E vamos ter mais programas abordando o assunto. E até a próxima. Até lá. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.